Música Aconteceu no plenário Iris Resende sessões extraordinárias nesta quarta-feira. O presidente em exercício colocou em votação durante o expediente requerimento que comunica e solicita que a solenidade de posse do governador e vice-governador seja realizada de forma híbrida, pelo fato de Ronaldo Caiado ainda estar se recuperando de uma cirurgia cardíaca. Peço que tanto a base quanto a oposição possamos votar esse requerimento de uma maneira sim, por unanimidade. É um pedido que faço. O requerimento foi aprovado por todos os parlamentares. Na ordem do dia, três projetos foram aprovados em segunda fase de discussão e votação. Sendo dois da governadoria. Um que trata sobre medidas para que os contribuintes possam negociar seus débitos junto à AGR. A matéria prevê descontos de até 100% do valor dos juros, redução de até 98% do valor da multa e 30% do valor principal. Além da oportunidade de parcelamento em até 180 vezes, com a parcela mínima de R$ 200. A proposta aprovada segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. O segundo projeto aprovado em última fase da governadoria estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. O terceiro projeto aprovado no dia, em definitivo, pelo plenário, é de autoria da mesa diretora e dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros do Poder Legislativo. O último aumento que se teve para os parlamentares foi em 2014 e agora o Congresso Nacional votou o aumento para os senadores e deputados federais. Automaticamente, os deputados estaduais percebem 75% de um salário de um deputado federal. E isso também é um efeito cascata para os vereadores de capitais. A pedido do deputado Tales Barreto, parlamentares se reuniram na comissão mista para a apreciação de um projeto da governadoria, que dispõe sobre o Código Tributário do Estado de Goiás em relação à incidência do ICMS. Quero aqui já deixar, senhor coronel Dailton, o pedido para que retire esse projeto de pauta. Chama, se faz, fala se já tem lei federal, para que trazer esse desgaste para cá? E, se insistirem, o meu voto é contrário a esse projeto absurdo, que se aprovado vai subir o preço do diesel, vai subir o preço do gás de cozinha e, consequentemente, de tudo mais que depende do transporte, que depende do diesel. Então, estamos tomando uma decisão do princípio da anuidade, em princípio de poder adequar a regra federal que foi votada pela Câmara Federal, foi assinada pelos governadores, foi sancionada também pelo CONFAS. Então, a gente está buscando juntar aqui as alternativas, agora o governo está buscando outras soluções em relação às pessoas que mais precisam do poder público. Presidente em exercício, no comando da comissão, deputado coronel Adailton, registrou os votos contrários ao projeto, que teve seu relatório favorado aprovado pela maioria. Aprovada a matéria com voto contrário, deputado Gustavo Seba. E ele, de Souza. Deputado Major Araújo já declarou voto contrário, deputado Paulo Trabalho, voto contrário. Hélio de Souza. Deputado Hélio de Souza, voto contrário. Delegado Humberto Teófilo. Deputado Delegado Humberto Teófilo, voto contrário. Registrou o meu, senhor presidente. Registrados os votos em contrário, está aprovada a matéria. Após o fim da reunião na sala de comissões, parlamentares se retornaram ao plenário para votar projeto que trata do Código Tributário do Estado de Goiás. Ao fim da última sessão extra do dia, o deputado Álvaro Guimarães fez um balanço dos trabalhos parlamentares. Aconteceu um trabalho excepcional, mesmo porque não são todos os anos que a gente tem a facilidade de aprovar tantos projetos como nós tivemos nessa legislatura, principalmente nesse ano. Então eu quero, nesse momento, cumprimentar os deputados que estiveram presentes. No início da pandemia, a gente pensou que não íamos conseguir isso, mesmo porque tivemos que usar uma ferramenta que jamais a gente poderia pensar que essa ferramenta fosse dar certo. Que foi a votação à distância, através da internet, votação híbrida, remota. E deu certo, deu certo, inclusive com a presença unânime de todos os deputados. Quase todos os dias unânime com todos os deputados, que levaram como responsabilidade que teríamos que ser dessa maneira. E aconteceu positivamente a aprovação de mais de dois mil projetos.